A inauguração estava concorrida, lotação esgotada em um espaço que pretende beneficiar cerca de 23 bairros. O CRAS Sudeste, localizado no bairro Planalto, é o sexto inaugurado em Caxias do Sul. E o que significa CRAS? Centro de Referência de Assistência Social. E, diferente do que muita gente pensa, não é um lugar apenas para assistencialismo, do tipo doar cestas básicas. O CRAS serve também para empoderar as pessoas para que elas saiam da situação de vulnerabilidade social. A Marlês Andreassa, que é presidente da FAS, a Fundação de Assistência Social, explica melhor essa questão. Exatamente, porque o centro aqui, o CRAS, eles têm o programa de atendimento integral à família, onde eles têm cursos no próprio CRAS, acompanhamento da Assistência Social e da Psicologia para avançar nas suas vulnerabilidades, para sair dessa situação. Não é simplesmente a cesta básica. A cesta básica, a gente considera só nenhum complemento, às vezes é usada como dizer, as pessoas vêm pedir uma cesta básica, mas não é isso que elas procuram. Porque uma cesta básica não vai favorecer a alimentação para um mês. Não é, não tem como. O que mais que ela precisa? Por que ela não está conseguindo um emprego? Por que ela não consegue sustentar a sua família? A família vai muito além. Por isso que tem o programa integral de atendimento à família, o PAIF. E aí que tem que procurar o Centro de Referências de Assistência Social, para ser acompanhada, fazer um programa de atendimento e para sair dessa situação de vulnerabilidade. Essa nova unidade, com 170 metros quadrados, tem várias salas para atendimento, entre outras, além de pátio externo e conta com uma equipe composta de assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais. Aqui eles aparecem ao lado de lideranças comunitárias do Planalto. Lideranças como o EOC, que há 30 anos é presidente da Associação de Moradores. Ele conta que já passou por muitos prefeitos, sempre lutando pela comunidade. Passei por diversos prefeitos que teve na prefeitura e conquista também. A gente avançou bastante nesse Planalto, que aqui era só mato. Não tinha rua, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. E a gente foi lutando, foi lutando e conseguiu fazer como está hoje. E esta nova unidade do Centro de Referência de Assistência Social tem muito da luta que o EOC travou para melhorar a vida de quem tem menos condições e precisa de ajuda. Tem, isso é importante porque eu vivia brigando no bom sentido, a CAFAS, já com outras direções, para botar um CRAS nessa região que é muito grande, que havia necessidade de colocar um CRAS. E aí o prefeito, aquilo que eu falei, teve a sensibilidade de colocar um aqui na nossa região, porque é muito carente sobre isso. A partir de segunda-feira, então, já começa o atendimento no CRAS Sudeste. É das oito da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às cinco e meia. E o telefone para contato é o 3901-1487. E não foi só o CRAS Sudeste que foi inaugurado nessa sexta, não. Logo depois, a turma foi para a inauguração da nova sede do Cadastro Único, na rua Os 18 do Forte, no centro da cidade. Porque o Cadastro Único não é só o programa Bolsa Família, é um programa dentro do Cadastro Único. Ele envolve vários outros serviços e outros programas. E trabalha integrado com outras secretarias. Então, tem uma sede própria para melhor atendimento aos usuários. Além do Bolsa Família, aqui no Cadastro Único são selecionadas pessoas que participam de programas sociais como o Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa Social da Água, Carteira do Idoso, isenção de taxas em concursos públicos, entre outros. O Cadastro Único atende ao público de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às três da tarde.